Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 28 de fevereiro. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Medida provisória que libera dinheiro para incentivo a exportações tranca a pauta do plenário. Senadores querem discutir as causas do incêndio que destruiu a estação Comandante Ferraz na Antártida. Comissão de Relações Exteriores debate problemas econômicos do Brasil com países vizinhos. E Corregedora Nacional de Justiça, em hoje ao Senado, discutirá a investigação de juízes envolvidos em crimes. Agora, no Senado em Dia. Para incentivar as exportações do país, a União liberou por medida provisória dinheiro para ajudar estados e municípios, pequenas empresas e agricultores afetados pelo clima. O projeto de conversão originário da MP546, de 2011, é uma das matérias que trancam a pauta do Senado nesta semana. A medida provisória destina R$ 2 bilhões para compensar estados, municípios e o Distrito Federal pela perda de receita resultante da isenção do ICMS a produtos importados. Ela também concede recursos públicos ao BNDES para financiar empresas, microempreendedores e pequenos agricultores de regiões atingidas por desastres naturais. A MP546 foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 8 de fevereiro e agora tranca a pauta do plenário do Senado. Ela precisa ser votada antes do dia 8 de março para não perder a validade. Tudo indica que esse prazo será cumprido. É que governo e oposição já sinalizam que ela será aprovada sem problemas. Quando se trata de transferir recursos aos estados, obviamente, nós somos favoráveis. E o governo, quando se trata de medida provisória, ele é eficiente. Tem uma maioria esmagadora e dócil, complacente, que apoia todas as medidas provisórias. Então, o governo não terá dificuldades em aprová-las. Esta, sobretudo, por tratar-se de transferência de recursos aos estados, terá também o apoio da oposição. Nós vamos discutir a partir do dia 26, 27, 28. Nós queremos votar essas medidas provisórias, exatamente para não deixar de perder a validade. Já tem relator designado dessa medida provisória. Outra medida provisória está sendo enviada da Câmara dos Deputados para o Senado. Portanto, a gente espera até o dia 8 poder votar todas essas medidas provisórias. Mais duas medidas provisórias trancam a pauta do Senado. Uma delas cria o regime especial tributário para a indústria de defesa e facilita a importação de insumos para a produção de armas. A outra altera o prazo e o recolhimento do imposto sobre operações financeiras para estimular a produção de café. Três comissões do Senado vão discutir as causas de um incêndio que destruiu, neste fim de semana, a Estação Comandante Ferraz, na Antártida. O orçamento de 2012 do programa de pesquisas na região é o menor dos últimos sete anos. O fogo destruiu 70% da estação de pesquisa. Dois militares morreram e um ficou ferido no incêndio. No domingo, um avião da Força Aérea Brasileira resgatou os 45 brasileiros que estavam na base da Marinha. Vai fazer um estudo rigoroso do que aconteceu e, de qualquer maneira, será feito também o mais seguro possível. É um ambiente difícil, é um ambiente inóspito, é um ambiente sujeito a acidentes que nós tentaremos minimizar. No Senado, as comissões de meio ambiente, ciência e tecnologia e relações exteriores vão debater o programa brasileiro na Antártica. Os ministros da Defesa, Celso Amorim, e da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raup, vão falar sobre as causas do incêndio na Estação Comandante Ferraz. Apurações preliminares indicam que houve uma falha no sistema elétrico. O senador Rodrigo Hollenberg esteve na base em 2007. O importante é garantir o recurso com brevidade para que, o mais rapidamente possível, nós possamos resgatar a presença brasileira na Antártica, não apenas do ponto de vista da geopolítica, mas, sobretudo, em função das pesquisas científicas cooperativas que são realizadas ali. O senador Eduardo Braga, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, lamentou a morte dos dois militares. O presidente da Comissão de Relações Exteriores também comentou o acidente. Com a anuência das senhoras e senhores senadores, farei solicitar ao ministro da Defesa, sua excelência o embaixador Celso Amorim, que faça chegar às famílias enlutadas, à expressão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, dos nossos mais profundos sentimentos de pésames pela terrível perda sofrida. A oposição critica a redução de investimentos do governo no programa brasileiro na Antártica. O valor previsto no orçamento de 2012 é o menor dos últimos sete anos, 11 milhões de reais. Em 2011 e 2010, o valor foi de 18 milhões. Em 2006, mais de 23 milhões. O líder do PSDB no Senado apresentou um requerimento para cobrar explicações do Poder Executivo. Se o governo não é responsável pelo acidente, é responsável pelo descaso em relação à ciência, pesquisa e tecnologia no país. Em nota, o Ministério da Defesa disse que o prédio principal da Estação Comandante Ferraz foi completamente destruído. O fogo atingiu alojamentos e laboratórios de pesquisa. A audiência pública para discutir o programa Antártico Brasileiro está marcada para o dia 6 de março, terça-feira. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle faz audiência pública sobre a aviação civil nacional. Serão debatidos os direitos do consumidor e ainda a segurança e qualidade dos serviços dos aeroportos. Depois, a comissão analisa projetos, entre eles o que prevê a redução da quantidade de enxofre no óleo diesel, o combustível mais utilizado no país. A substância contamina solos, mananciagem e água e ainda causa problemas respiratórios. A Subcomissão em Defesa do Emprego e da Previdência Social tem reunião para apresentar e discutir o plano de trabalho para 2012. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. O repórter Ronaldo Martins está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André. A reunião da Comissão de Assuntos Econômicos vai ser dividida em duas partes. A primeira é deliberativa. Os senadores vão votar dois pedidos de contratação de empréstimos externos, um do estado do Amazonas e outro do município do Rio de Janeiro. Eles também vão sapatinar o senhor Roberto Tadeu Antunes, indicado para o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários. Na segunda parte da reunião, será ouvido o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Ele vai falar sobre o futuro da política monetária. Este é um encontro periódico que o presidente do Banco Central tem com os senadores da CAE. André? Obrigado, Ronaldo. Mais duas comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. A Subcomissão Temporária de Erradicação da Miséria e Redução da Pobreza faz reunião para elaborar a agenda de trabalho para 2012. E o primeiro item na pauta da Comissão de Educação é o projeto que cria o Bolsa Artista. O benefício será concedido a profissionais em processo de formação na carreira e poderá ser requisitado a partir dos 12 anos de idade. A campanha da fraternidade da CNBB, uma decisão polêmica do Tribunal Superior do Trabalho e a deficiência nos serviços de telefonia móvel e internet, foram assuntos discutidos na sessão plenária desta segunda-feira. O senador Mozarildo Cavalcante anunciou que pretende entrar com ação coletiva contra a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, pela má qualidade dos serviços de telefonia móvel e internet prestados em Roraima. E apesar dos anunciados avanços que a telefonia móvel e a internet têm tido no Brasil, apesar dos anunciados avanços, nós estamos constatando que a coisa continua de ruim a pior. Então não é possível que exista uma agência reguladora, que é a Anatel, que é para fiscalizar e punir as operadoras, não haja uma providência. Se não há providência e eu tenho, como disse, documento desde 2002, é o momento, portanto, de fazer uma ação na Justiça contra essa situação. E eu conclamo, inclusive, a todos os brasileiros que façam o mesmo. O senador Paulo Paim falou com indignação sobre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de permitir a empresas consultar o SPC e o Serasa antes de contratar novos empregados. É inaceitável. Fica aqui toda a minha indignação contra essa posição do TST. Eu que vim a essa tribuna inúmeras vezes defender o TST. Sinceramente, não deu para entender essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que sabe que o mundo real lá na rua é diferente. E tu tirar o direito do pai de família de ter o acesso a um emprego, porque atrasou uma prestação numa loja, não dá. Não dá para aceitar. O senador Valdir Raup lembrou a necessidade de reforçar a segurança nas fronteiras do país. No momento em que cumprimentamos o governo federal, pelo início das operações do Plano Estratégico de Fronteiras, gostaríamos de manifestar o nosso apoio para que o plano receba integralmente a dotação orçamentária que lhe cabe no corrente. Necessitamos reforçar a segurança em nossas divisas com os demais países da América do Sul. E somente com boa estratégia e suporte financeiro poderemos atingir a meta de combater eficazmente a criminalidade internacional. E os senadores Cícero Lucena, Ricardo Ferraço, Vitaldo Rego e Eduardo Suplicy falaram sobre a campanha da fraternidade da CNBB este ano, que tem como tema a saúde pública. Com a campanha da fraternidade de 2012, a Igreja deseja sensibilizar a todos sobre uma das feridas sociais mais agudas de nosso país, a dura realidade dos filhos e filhas de Deus que enfrentam as longas filas para o atendimento à saúde, a demorada espera para a realização de exames, a falta de vagas nos hospitais públicos e a falta de medicamentos. A Comissão de Relações Exteriores fez ontem à noite mais um debate sobre a agenda internacional do Brasil. Dessa vez, o tema foram os problemas econômicos e sociais com os países vizinhos, principalmente o Paraguai. O debate sobre as relações do Brasil com a Argentina, Bolívia, Paraguai e Venezuela atraiu muitos representantes dos países vizinhos. Uma comitiva de agricultores brasileiros que vivem no Paraguai, conhecidos como Brasiguaios, fez questão de vir ao Senado discutir os conflitos agrários com os chamados carpeiros. Grupos organizados que se dizem sem terras, Os brasileiros fizeram um apelo aos parlamentares. Faz-se necessário a intervenção do governo brasileiro, não apenas para proteger os seus nacionais residentes em outros países, mas, sobretudo, para garantir a democracia em nosso continente. O tema provocou o debate entre os senadores. A diplomacia brasileira está sendo, a meu ver, diplomática em excesso. Creio que o governo brasileiro há de agir com maior rigor. Trata-se de exigir o cumprimento da lei e o respeito a direitos adquiridos. O Congresso Nacional tem que ter cautela até para que a gente não exacerbe essa questão de que os brasileiros estão ferindo a autonomia do país vizinho, Paraguai, mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, nós temos que estar deixando muito claro que o Brasil acompanha, o Congresso Nacional acompanha com muita preocupação. Senadores vão ouvir hoje à tarde a Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon. Ela está no centro de um debate que envolve a investigação de juízes sob suspeita de crimes e irregularidades. Assunto que também chegou à Suprema Corte do país. Foram dois dias de sessão e um placar apertado. Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Conselho Nacional de Justiça tem autonomia para abrir processos contra juízes antes das corregedorias dos tribunais. A decisão fortaleceu o CNJ, que estava sendo questionado pela Associação de Magistrados. A Corregedora Eliana Calmon, responsável pela abertura de investigação contra juízes, vai ser ouvida pela Comissão de Constituição e Justiça. O tema da audiência pública é a proposta de emenda constitucional que deixa explícita a autonomia do CNJ. Senadores acham que é importante aprovar a PEC mesmo depois da decisão do Supremo. A composição do Supremo Tribunal Federal pode mudar. E mudando, outros ministros podem decidir de forma diversa, sim. O Senado da República, o Legislativo, ele deve trazer a segurança. E esta segurança se faz através de uma proposta legislativa que sobre ela não paire qualquer dúvida. O relator da proposta, senador Randolfe Rodrigues, apresentou um substitutivo que amplia os poderes do CNJ. O Conselho teria a prerrogativa de aplicar as penas de perda do cargo e de cassação da aposentadoria aos juízes que cometem irregularidades graves. Os mesmos poderes seriam estendidos ao Conselho Nacional do Ministério Público. O senador diz que a novidade garante um controle mais eficiente do judiciário, sem ferir a autonomia de atuação dos juízes. A Constituição assegura aos juízes algumas garantias, inamovibilidade, redutibilidade de salários, dentre outras. Mas essas garantias o são para a atividade jurisdicional. Essas garantias não são para o cometimento de ilícitos, para proteger eventuais crimes cometidos por qualquer membro da magistratura. Além da corrigedora Eliana Calmon, foram convidados o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, e o vice-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Paulo Schmidt. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.